E por fim, Cabuloso, aqui quem fala do Engosto, e o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de horas palcinhas, eu sei que vocês gostam muito, então se você é um Cabuloso, deixa o like pro Engosto, e se você não ajuda o canal, se inscreve aí embaixo, que é uma coisa muito importante. Bom meu amigo, eu vou pedir pra você ativar o sininho, porque eu tô postando 4, 4 vídeos por dia, então não tem vídeo sem ser esse, tipo tem esse, mas tem outros, entendeu? Então dá uma olhada no canal, porque aí você pode ver, pode se interessar, eu prometo que você vai gostar. Me segue também nas minhas redes sociais, meu Twitter e meu Instagram tá aí embaixo na descrição, beleza? Aí você me segue, vai ficar por cima de tudo que tá acontecendo com a minha mudança pro Brasil. Mas tá, hoje eu estou aqui pra ir atrás de um animal, né mano, a gente tem várias opções de animais que a gente pode ter na nossa casa, né, na nossa jaula que eu fiz, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma jaula muito legal no episódio passado, sim, eu fiz um vídeo construindo uma jaula. E aí eu falei que poderia ter algum animal na nossa jaula, sim, pode ter um animal na nossa jaula com certeza, porque a gente vai precisar sim de alguma coisa, tipo, a gente vai precisar sim de algum animal, né mano, porque eu não fiz uma jaula à toa, claro que eu não vou fazer uma jaula à toa, né, ai ai. Bom, eu vou pensar ainda qual animal que pode ser, aí no título vocês podem ver, né, qual é o animal que é, porque eu quero capturar algum animal, eu só não sei qual animal que eu capturo. Tem isso daqui que é um parrot, que eu acho muito legal, que tipo, ele é uma espécie de pardal, ele é uma espécie de pardalzinho, né, a gente não seria pardal, ele seria um papagaio. Ele é bem maneiro, mas eu não sei como é que domestica um parrot, então quer dizer que eu não sei como é que a gente vai ter eles, olha, tem vários muito bonitos, muito coloridos. O que é isso daqui? São ovos de parrot? São ovos de parrot? Ai, eu acertei um parrot com um parrot e agora, tá, a gente finge que a gente não viu eu acertar um parrot com um ovo de um parrot. Mas tá, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, eu queria encontrar algum animal maneiro pra gente poder ir atrás, pra gente poder criar, né, mano, pra gente poder ter como nosso felinho, como nosso filho. Você sabe, queria ter um animal maneiro, tipo um guaxinim, tipo um dragão. Mano, um dragão, como é que eu, mano, como é que eu alimento esse dragão, cara? Não, não faz sentido, eu quero muito ter um dragão desse, eu quero muito ter um dragão, mano. Isso aqui é um dragão? Isso é um dragão? O guaxinim tá batendo no dragão. Isso aqui é um gato aquático? Mano, eu quero ter um dragão desse. Será que isso aqui é um dragão, mano? Eu vou... Será, cara? Meu Deus do céu, o guaxinim querendo matar o dragão. E agora o outro tá indo se defender? Mano, isso aqui eu acho que é um dragão, tenho quase certeza que isso aqui é um dragão. Se não é um dragão, isso aqui é um girino, tá ligado? É alguma coisa que fica no pântano. Mas eu não sei que coisa seria. Bom, a gente tem aqui um guaxinim, mas o guaxinim, ele já é meio brega, né? Porque eu já fiz, já tive guaxinim. Mas eu quero ter um bicho maneiro, quero ter um bicho muito legal. Quero ter uma... O que que é isso? Eu achei que era uma cobra. Eu posso ter uma cobra. Eu tenho... Mas eu tenho pavor de cobra, eu não gosto muito de cobra, não. Aqui tem vários desses dragõezinhos, cara. Só que... Tem um peixe. Tá zonando comigo que tem um peixe aqui. Tem um peixe. Mano... O peixe vai morrer. Coloca ele na água. Meu Deus do céu. Mano, eu posso muito querer capturar um peixe. Tá tindo o peixe. O peixe bateu no outro. Caramba, eu posso muito querer um peixe, mano. Porque um peixe, ele é legal. Mas você sabe que peixe é um animal meio... Meu, você sabe, né? O peixe é um animal meio que eu não acho tão da hora. Não faz nada. Olha o que esse peixe faz. Olha esse... Mano, esse peixe não faz nada. Ele simplesmente fica recebendo dano se ele não tá na água. Isso daí é fato, porque todo peixe é assim. Eu matei o peixe sem querer, mano. Eu não sabia que eu ia matar ele jogando. Mano, não era pra ter matado. Nossa senhora. Meu Deus, caramba. Eita, eu encontrei uma casinha. Deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa ali, mano. Vamos ver se a gente encontra uma coisa ali. A gente encontrou também ali, ó, bem ali do lado, uma coisa meio ruim. Uma coisa não muito legal. Tem um caldeirão. É, mas não tem nada de interessante. A gente encontrou ali do lado um spawn daqueles bugs. Eu não gosto de bug. De jeito nenhum. Bugzinho é um negócio... Ai, que dá um nervoso. Odeio esses... Ai, esses insetos, mano. Fico até nervoso. Não consigo nem falar direito. Então é... Eu não vou querer inseto. Hum, o que que pode ser, mano? Será que eu posso ter uma cobra? Eu tenho alguns ovos de cobra, né, mano? Eu quero saber se isso daqui é um dragão. Mas isso aqui eu tenho quase certeza que não é um dragão. Eu ainda vou ter que pegar outro animal. Então, olha... Como eu não gosto muito de cobra... Mas a gente tem um ovo de cobra... Se eu não encontrar um dragão até eu voltar pra casa. Um dragão de verdade. Porque isso aqui eu acho que não deve ser um dragão, né? Com certeza isso daqui não é um dragão. Eu acho que... É... Eu acho que eu vou ter que encontrar algum dragão. Senão eu vou ter que fazer a cobra. Eu vou ter que fazer a cobra. Eu juro pra vocês. Eu faço a cobra, mas eu não faço o dragão, né, mano? Eu não faço o dragão. Na verdade eu não faço o dragão o quê, mano? Tô ficando maluco. Tô ficando maluco. Eu não faço nenhum inseto nem nada assim, tipo. Mesmo eu não gostando. Mesmo eu não gostando, eu não vou fazer nenhum inseto. Caramba. Mas tá, vamos voltar pra casa. Nossa, a casa é muito linda, né, mano? Olha só quantas flores. Isso daqui tem muita flor. Isso daqui é muito bonito. Mas tá, ó. Nossa casinha tá logo ali. Bonitinha. Eu adoro casa. Vamos chegar em casa aqui. E a gente tem aqui no nosso baú, ó. Ovos. A gente tem uma... Ó, um ovo de Coral Snake. E a gente tem de Reto Snake Egg. Eu acho que a Coral Snake, ela deve ser uma cobra mais legal, né, mano? Uma cobra mais legal deve ser essa Coral Snake. Como a gente não encontrou nenhum dragão... É, a gente vai ter que ficar aqui, ó. Do lado. Vamos colocar a Coral Snake. Eita. Vamos colocar o ovo aqui. E eu vou precisar pegar madeira. Tá. É... Eu vou ter que ficar do lado. Eu vou ter que ficar olhando ele. Porque se eu não olhar... Eu... Eu... Eu vou ter que... Eu vou acabar perdendo. Então tá, calma aí. Vamos fazer o seguinte. Já que eu tenho que cuidar dessas coisas... Eu vou precisar fazer uma portinha ali, né? Então deixa eu pegar um pouco de madeira... Pra eu poder fazer uma porta maneira. Pra eu poder fazer uma porta legal. Daquelas bem top mesmo. Pra gente... Não é a porta que eu vou fazer. Eu acho que é uma cerca, né? Que aí vai ficar bem maneiro. Vai ficar bem legal. Pra gente poder fazer as coisas. Eu acho que vai ficar até... Vai ficar até aqui bem bom. Mas tá. Vamos vir aqui. E aí a gente vai ver... Se a gente consegue fazer os negócios direitinho. Vamos vir aqui, ó. Cadê? Opa. Opa. Eu esqueci de fazer a porta. Eu sou burro. Eu sou burro. Eu esqueci que a crosta de intervalo tá em cima. Bom, eu ia fazer uma porta de cerca. Se eu não me engano. Deve ser assim que faz. Eu não sei como é que é que faz, mano. Calma aí, ó. Fence. Aqui, ó. Fence door. Ela deve ser um negócio... Aqui, ó. Um negócio. Fence gate. Fence gate. Ó. É um negócio tipo assim. Deixa eu ver o recycle dela. A gente vai ter duas fences e uma madeira no meio. Essa daqui, qual é a diferença dela? A gente precisa de madeira e stick. Eu não sei qual que é a diferença. Mas eu vou fazer a padrão zona. Então, quer dizer que a gente precisa fazer isso daqui, ó. A gente precisa fazer isso. Beleza. E a gente precisa fazer assim. Só que eu não quero... Ué. Não é assim. Eu acabei de ver o negócio e não é desse jeito. Eu acho que vai ter que fazer da tradicional mesmo. Essa daqui é como? Essa daqui é como mesmo? Deixa eu ver. R. A gente vai colocar... É. Madeira. A gente vai colocar stick. Beleza. Não tem problema. Não tem problema nenhum, não. Ai, ai. Nossa. Não tem stick. Meu Deus do céu. Tá complicado, hein. Tá complicado. É a crise. É a crise. Tá. Vamos vir aqui. Vamos fazer duas, né. Deixa eu fazer aqui, ó. Um. Dois. Um. Dois. Beleza. E tem também com iron. Como assim tem com iron? Quero ver. A gente tem a de... Ah, eletrofire. Que da hora. Essa daqui é a maneira. Mas a eletrofire... Ah, a gente vai precisar de iron. Mas como eu não tenho iron, a gente não vai fazer ela hoje, né. Mas tá. Vamos vir aqui. Eu acho que também a elétrica não vai ficar tão legal pra gente fazer. Porque se eu fizer a elétrica, eu acho que o nosso animal pode até morrer, né, gente. Eu acho que é o fato. É verdade. Tá. Hum, deixa eu vir aqui e deixa eu fazer esse negócio direitinho. Opa. Deixa eu colocar aqui, ó. Assim. Pronto. Ok. Pronto. Não tá tão bonito, mas tá legal. Vamos colocar agora a nossa cobra aqui. E a gente tem que deixar ela aqui. Pra gente ver se o nosso ovo vai chocar. Vamos ficar olhando ele pra ver se ele choca. Porque aí a gente vai precisar de uma cobra. É, a gente vai precisar... Eu juro que eu achei que ele tinha chocado. Só que ele não chocou. Será que a gente precisa de tocha pra deixar perto dele? Será que a gente precisa deixar ele quentinho? Hum, verdade. Eu acho que eu vou deixar o negócio aqui. Eu vou deixar o negócio aqui todo bonitinho, né, mano. Porque eu vou só esperar. Vou ficar esperando ele nascer. Eu não sei se ela cobra vai demorar muito pra nascer. Ou se ela nasce, tipo, no meio do nada. Então eu vou ter que continuar esperando. Esperando, esperando. Até ela nascer. E aparecer, né, pra eu dar o nome nela. Eu tô aqui, olhando. Ela... Apareceu o nome. Apareceu. Qual pode ser o nome dela? Ai, ela é uma naja. Que nem meu amigo. Ela pode ser uma... Como ela pode ser uma naja? Eu posso colocar o nome dela de naja. Mas eu vou colocar o nome dela de neja. Neja. Ela é a neja, entendeu? Então, olha só. Essa daqui é a neja. Ela é pequenininha. Hum, ela é uma naja. Meu amigo Tiff. Não sei se você conhece o Tiff, né, mano? Ele fala assim... Hum, que naja. Que víbora. Ai, ai. A gente tem a neja e a gente pode ter a vébora. Ah, entendi. Olha só, mano. Que bichinha. Nossa, que medo, cara. Olha a cara disso daqui. É uma cobra coral. É uma naja. Ela é louca. Olha só. Você vai ficar mostrando essa linguinha, mano. Coisa horrorosa. Ai, meu Deus do céu. Mas tá, mano. E esse daqui é o nosso primeiro animal de estimação. É a nossa neja, né? Eu coloquei o nome de neja. Não é um nome tão da hora. Mas é um nome maneiro até pra cobra. Mas então é isso. Esse vídeo vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Falou. E tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto